Olá pessoal, aqui é o Lucas Natan do Ser Cósmico e nós finalmente estamos terminando a construção das paredes de pau-pique e agora começa a entrar a fase de acabamento e hoje vou mostrar a vocês como fazer um teste de reboco para as paredes de pau-pique e aqui, misturando nessa como você pode acompanhar no vídeo anterior nós construímos essa parede aqui de pau-pique e faltou somente uma, que é essa aqui da frente e antes de fazer essa última parede aqui da parte da frente eu vou fazer uns testes de reboco porque eu faço os testes, deixo na parede daí até eu terminar essa última parede aqui esses rebocos já estarão secos e daí eu vou poder, vou ter, digamos, a fórmula certa a medida certa de reboco para fazer em todo o restante da casa e para fazer o reboco diferente da massa que eu uso para fazer as paredes de pau-pique no reboco nós peneiramos a areia e a terra porque a gente não pode ter nenhum objeto, digamos, maior porque vai acabar estragando a questão do acabamento então nós vamos peneirar a areia, peneirar a terra e o terceiro elemento que utilizaremos é o cal o cal virgem já devidamente queimado, hidratado então serão esses três ingredientes aqui para a nossa receita de reboco então pessoal, eu agora estou fazendo aqui as massas para testar o reboco estou testando vários traços, várias receitas e para isso, para medir, eu estou usando um copo descartável que é o que eu tenho aqui eu estou misturando nesse pote que também é um pote que eu tinha aqui e é pequeno porque você precisa só fazer um quadradinho na parede depois vocês vão ver é somente para teste, né então a gente faz pouca massa e quanto a questão das receitas o teste é mais para saber a questão da terra porque a areia e o cal ele já é algo padronizado pelo que eu vi nas minhas pesquisas então é sempre duas partes de areia para uma parte de cal virgem já a terra pela terra cada terra possui a sua característica então por isso que a gente tem que testar tem testes que são mais argilosas as outras mais arenosas a minha aqui é uma terra um pouco mais argilosa então eu estou fazendo vários testes estou fazendo um para um de terra com areia um para meio e assim por diante então vamos ver aqui como eu estou preparando a minha massa então aqui pessoal nós já fizemos o primeiro teste que foi com uma massa de um de terra para um de areia, né e meio de cal mas a gente já pode observar que antes de secar esse reboco aqui já está rachando, ó e daí outra coisa também que eu estou buscando fazer é isso, ó eu estou fazendo um reboco mais fino e um reboco um pouco mais grosso para ver como que ele também irá se comportar nesse sentido vamos ver agora como que eu aplico esse reboco antes de tudo nós precisamos molhar a parede para que esse reboco possa aderir então eu pego uma brocha aqui e umideça essa parede lembrando que o reboco é algo muito importante dentro da parede de pó pique e eu já gravei um vídeo falando sobre isso vou deixar o link aí na descrição não reparem na minha habilidade para chapar a massa e fazer o reboco porque é algo que eu não tenho muita experiência mesmo é a primeira vez que eu estou fazendo então pessoal, não reparem na minha habilidade de fazer esse trabalho porque é a primeira vez que eu estou fazendo então eu não tenho experiência habilidade técnica nenhuma mas é bem tranquilo de se fazer e é importante pessoal vocês testarem todas as possibilidades por exemplo aqui eu estou passando com o reboco na frente do bambu eu quero saber como que esse reboco também vai se comportar no bambu mas é de um Então é isso pessoal Eu vou seguir fazendo aqui os próximos rebocos E já mostro para vocês todas as receitas que eu vou testar Então olhe pessoal como ficou Terminei de fazer os testes aqui Então o primeiro teste Nem começou a secar E já dá para ver que rachou tudo Que é uma parte de areia para uma parte de terra O segundo teste aqui Duas partes de areia para uma de terra Pode observar que eu fiz marcas para não se perder depois E sempre um reboco fino e um mais grosso Para ver como ele vai se comportar E aqui em cima o último que eu fiz Não dá para saber ainda como vai ser Que é quatro partes de areia para uma de terra E depois que secar além de ver a questão de rachaduras A gente também tem que testar a resistência desse reboco E daí no próximo vídeo eu faço mostrando os resultados E explicando isso daí também E é interessante lembrar que Eu estou em uma área sombreada Hoje tem bastante sol aqui E eu fiz teste na área sombreada Por quê? Porque o sol pode alterar a questão do resultado Pois se o sol bater e secar essa massa muito rápido Ela vai desidratar de uma forma muito rápida E as chances de causar rachaduras são maiores Então o interessante para ser mais fidedigno Esse resultado é que seja feito na sombra Então vamos aguardar aí nos próximos dias Para ver como vai ficar esse reboco Então pessoal, o que vocês acharam Sobre a questão de testar o reboco aqui E os testes que eu fiz Deixe no comentário ali Que a gente vai bater um papo aí muito bacana Para acompanhar o andamento da obra E saber os resultados desses testes Inscreva-se no canal e ative o sininho Para ser notificado de novos vídeos Curta e compartilha isso com os seus amigos Que também querem bio construir Pois isso é muito importante Aqui no desenvolvimento do canal Muito obrigado por assistir mais um vídeo E até breve